É claro que a crise da Petrobras impactou a imagem brasileira negativamente. Agora, não é a primeira vez que a imagem brasileira é impactada negativamente e nem será a última. O mais importante é que, apesar do impacto negativo, grandes empresas não podem se dar ao luxo de não ter uma presença importante no mercado brasileiro. Porque hoje há três grupos de países no mundo. Países desenvolvidos onde as regras do jogo são claras, as condições de negócios normalmente são muito melhores do que nos países emergentes, mas nenhum dos países desenvolvidos tem boas perspectivas de crescimento. No caso da Europa e Japão, elas são péssimas. No caso dos Estados Unidos, elas são na melhor das hipóteses medianas. Os países que têm boas perspectivas de crescimento são os países emergentes. Só que entre os países emergentes, a grande maioria são países com economias muito pequenas individualmente. Há algumas exceções. Índia, China, Brasil, Indonésia. E se forçar muito a barra, talvez dê para incluir o México e a Rússia. O que significa o seguinte. Empresas que têm ambição de liderança global têm que ter uma presença importante no Brasil. Isso tudo para dizer, com todos os escândalos que têm vindo à tona no Brasil, as grandes empresas vão continuar a investir no Brasil, desde que a gente consiga fazer duas coisas. Primeiro, reduzir corrupção. E eu acho que esse pode ser o grande legado positivo dessa crise se a gente passar a ter punição, que antes nós não tínhamos, leis mais duras, medo, tanto no lado dos empresários quanto no lado dos políticos. Com tudo isso, a gente vai atrair mais investimento e gerar mais crescimento para frente. Com tudo isso, a gente vai atrair mais investimento.